Por cento cacau público. Ela já tinha pra toda a família. Tem o tradicional rolo com laranja. Tem sabor bananinha. Oitenta e nove mil docinhos para a primeira dama. E o garoto também. Brigadeiro de uso exclusivo das Forças Armadas. Além do chocolate branco em pó. Não perca a grande desova da Páscoa. Liquidação total de quem der com a língua de gato nos dentes. Vai levar chumbinho. E tudo com a cobertura do próprio chocomito. Hum, é uma milícia.